Um país maravilhoso Um país maravilhoso Aos sons dos ritmos tropicais Dança, dança, capoeira Noite, dia, dança, canta Um país maravilhoso Difícil, apesar de se equilibrar ou suportar En attendant, se passe a du corps Um país maravilhoso Al son dos ritmos tropicais Dança, dança, capoeira Noite, dia, canta, dança Um país maravilhoso É o sonho dos gritos tropicais Dança, dança, capoeira Noite, dia, canta, dança Noite, dia, dança, canta Noite, dia, canta, dança Um país maravilhoso É o sonho dos gritos tropicais Dança, dança, capoeira Noite, dia, canta, dança Noite, dia, dança, canta Noite, dia, canta, dança